Os bastidores da política com a jornalista Denise Rotenburg. Olá para você que assiste a Rede Vida. Muitos diplomatas que serviram outros governos brasileiros que não este Lula 3 estranharam o fato do presidente Lula ter exigido que o presidente da Câmara, Arthur Lira e o do Senado, Rodrigo Pacheco, sentassem nas três primeiras cadeiras ali ao lado da primeira-dama Janja na hora do discurso de Lula no plenário das Nações Unidas. O presidente brasileiro abriu a Assembleia Geral deste ano e as duas principais ali figuras do Legislativo é que tiveram lugar de honra e não os diplomatas ali, o ministro de Relações Exteriores ficou na cadeira de trás. Enfim, essa deferência aos presidentes da Câmara e do Senado não foi por acaso. Lula quer que eles entendam que é preciso que o Brasil tenha uma boa gestão interna a fim de aprovar as propostas que o presidente já enviou ao Congresso. Da mesma forma que Lula queria mostrar que ele tem apoio do Legislativo, ele queria também que o Legislativo entendesse essa parte, essa necessidade de trabalhar junto com o governo brasileiro para que o país possa atrair investimentos e convencer o mundo de que é preciso ajudar na preservação ambiental. Ou seja, o Brasil é parte, como a gente ouviu muito aqui esses dias, o Brasil é parte da solução da crise climática e não um problema. Agora, o jogo não é bem por aí que a Câmara dos Deputados especialmente vê essas questões. Na política interna, Arthur Lira deseja o comando da Caixa Econômica, há uma pressão para que eles peguem essa instituição de porteira fechada, ou seja, com todas as suas vice-presidências e diretorias mais importantes e vai haver aí uma queda de braço, porque o governo deseja preservar para o PT a vice-presidência de habitação. Vejamos como é que isso vai funcionar. O que nós temos hoje é uma queda de braço entre congressistas e o governo, mas uma vontade muito grande de trabalhar junto para obter recursos internacionais e também ajuda em vários programas brasileiros, não só recursos, mas também na questão de infraestrutura. Nós vamos acompanhar todas essas discussões, especialmente a política interna, a partir de segunda-feira, a gente volta aqui para você com mais notícias da política do Brasil e do mundo. Denise Rotenburg, de Nova Iorque, para o Jornal da Vida. Bom fim de semana!